Ele tá tremendo, cara. Ô Gui, ô Gui, eu vou te bater, cara. Olha pra mim, olha no meu olho. Eu vou te bater, cara. Eu vou te bater. Eu vou te bater. Eu vou te meter a porrada, seu otário. Você é fraco, pô. Olha só, olha só. Eu só queria te pedir uma coisa. Tire esse cordão que tá muito feio, cara. Tire esse cordão que tá muito feio. Um ônibus pra mim da RJ, mano. Aí, rapaziada. Ele já sabe faz tempo. Treinei e amanhã vocês vão ver na prática. Vão pra cima, é a Fight Nerds, porra. Aqui vai ser na prática, porra. Fight Nerds. Vocês vão ver o poder de um nerd nessa porra, caralho. Aqui é São Paulo, porra.